A qualidade de vida para os nossos idosos vem sendo bastante discutida em nossa comunidade como um todo. Sabe-se que quem sorri, dança e possui mais amigos, tende a ser mais aberto para a vida. Já que se trata de pessoas que estão na melhor idade, nada melhor do que bailar a vida com felicidade e muita alegria. Maravilhoso, viu minha filha? É uma maravilha a gente conviver com essas pessoas maravilhosas. Há muitos anos, sempre nós estamos em desfile, se candidatando para a rainha, para a princesa. É uma maravilha. Eu não tive juventude e agora estou vivendo, depois de meus 60 anos, é viver feliz. Só em estar aqui no meio dessa meninada, eu sou uma mulher muito feliz. A Universidade Aberta à Terceira Idade, UAT, promove diversas atividades de caráter educativo aos idosos. E é com essa perspectiva que foi realizado o Baile da Santinha da Melhor Idade. Um momento de lazer e descontração para quem tanto contribuiu na nossa sociedade. Trazer animação e deixar que eles sintam a diversão da micareta na idade deles. Além de muita dança e música, também teve a escolha do rei, rainha e princesas da festa. Com direito a coroa, rosas e faixas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL